Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos fazer uma coisa bem legal aqui no Overwatch, que eu tenho certeza que vocês também gostam, porque eu já postei várias vezes aqui no canal alguma coisa relacionada a bugar o mapa, sair pra fora do mapa, e é isso que eu quero fazer hoje aqui no mapa novo, né? Porque a gente não mostrou nada ainda como é que sai do Blizzard World, até porque não dá pra passar dessa parte aqui, a gente fica preso aqui nessa área, e eu sei um jeito de conseguir sair pelo mapa, a gente pode até tentar andar na montanha-russa, tentar entrar nos balões e desbravar o mapa pelo lado de fora. Então vamos fazer isso? Vamos fazer então, eu vou ensinar vocês. Primeira coisa que você tem que fazer é entrar nas configurações do jogo e colocar exatamente como eu coloquei na tela pra vocês, principalmente botar habilidades infinitas e que o Ultimate dos personagens estejam infinitos também, porque você vai ter que pegar o Doomfist e fazer isso aqui, ó. A gente vai entrar aqui por essa parte do mapa, e a gente vai vir aqui nessa primeira parte da direita, e vamos fazer o seguinte, a gente vai colar com o Doomfist. Nessa parede aqui, vai olhar pro chão, vai mirar mais ou menos, não pode ficar tão colado na parede, tá? Dá um passinho pra trás e mira exatamente aqui e usa o Ultimate. Tá vendo que o meu Ultimate tá infinito? 9 mil segundos? Então, isso é bom porque eu vou ter bastante tempo pra achar o local que a gente vai bugar pra poder abrir o mapa, passar pro lado de fora do mapa. O que que tu vai fazer agora? Tu vai olhar pra baixo e você vai apertar o botão direito do mouse que vai dar um zoom. Quando você der um zoom, você vai aqui pra cima do telhado. Ficando aqui em cima do telhado, você vai ter que começar a andar pra direita, só que anda devagar, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês bem devagarzinho, ó. Vai andando bem devagarzinho como eu tô andando aqui. Vai andando com o W mesmo. E vocês vão ver que vai bugar e vai ficar mais alto agora, ó. Vocês viram que bugou? Que eu consegui um zoom super alto? Então, é exatamente isso que vocês têm que conseguir. Se vocês não conseguirem esse zoom super alto, é difícil bugar o mapa. Então, a gente vai vir aqui pra frente, vai vir por aqui. A gente vai subir nesse outro telhado aqui, porque a gente precisa bugar o mapa exatamente aqui em cima. Ó, tá vendo que travou? Eu consegui travar aqui em cima? Bom, vai tentando. Vai tentando que uma hora vai bugar. Uma hora vai bugar. Buguei. Consegui bugar o mapa. Aí eu vou vir aqui pra cima dessa torre e vou continuar. Vou continuar, vou continuar. Vamos aqui por fora. Vamos passar aqui pelo lado. E estamos do outro lado já do respawn. Que é exatamente onde a gente queria chegar. Ó, tá vendo? O respawn tá ali. E a gente já conseguiu vir pro lado de fora. Tanto é que a gente não consegue entrar de novo por aqui. Tá bugado. Então, vamos lá. A gente consegue vir, então, aqui na entrada do Blizzard World. A gente consegue vir totalmente na entrada. Dá pra ver que esse lado aqui, ó, não é pintado, né? Tipo, não tem cor. O letreiro, né? Não tem cor desse lado. É engraçado também que a gente pode entrar aqui na bilheteria e vender ingressos. E aí, galera? Vocês querem comprar o ingresso pro Blizzard World? Só que pena que é bugado. A gente consegue atravessar a parte inteira. Eu também tentei já subir aqui e não conseguir, porque buga e você cai. Mas estamos no mapa. Vamos dar uma olhada aqui pro lado. O que temos? Ai, meu Deus! Eu morri. Eu morri, galera. Que burrice. Eu não sabia que morria. Galera, como eu morri, eu dei um cortezinho aqui no vídeo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos subir com o meu ficho máximo que a gente conseguir. Vamos subir com ele. Vamos subir. De onde que a gente pode ir? Vamos lá nos brinquedos, cara? Vamos nos brinquedos. Eu tô afim nos brinquedos. Vamos tentar ir naquela montanha-russa e também naquela roda gigante pra ver como é que é, véi. Cara, é muito da hora fazer isso. Tipo, eu adoro sair dos mapas. Principalmente quando é mapa novo. Eu espero que eu consiga ficar em cima dessa montanha-russa. Mas eu tô com uma leve impressão que não vai dar, porque parece que não é um objeto. Parece que é bugado, ó. É bugado, galera. A gente passa no meio da montanha-russa, mas a gente não consegue ficar dentro dela. Que triste isso. A gente consegue ir pra lá. A gente consegue ir pra lá também. Ó, dá pra ver o mapa totalmente bugado aqui. A montanha-russa toda bugada. Quer dizer, a roda gigante. Vamos tentar ir na montanha-russa agora. Eu também não tô com muita esperança que dê pra ir na montanha-russa, tá? Eu acho que vai bugar também. Vamos ver cadê ela. Ela vai passar aqui por baixo. Meu Deus, cadê a montanha-russa? Ela tá passando ali, ó. Vem aqui, ó. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Vamos pegar ela. Vem cá. Vem cá, montanha. Não, ela é muito rápida. Impossível. Vamos naquele balão lá, galera. Lá longe. Também é bugado, pelo que parece. Não dá nem pra ver o chão ali, a parede, né? Da parte de baixo do balão. Mas vamos lá. Cara, é muito da hora fazer isso. É bem simples bugar aqui no Blizzard, galera. Só vocês seguindo o que eu falei ali no início que vocês conseguem entrar aqui no mapa tranquilamente. Olha só, tem uma big tower aqui, ó, também. Cara, que montanha-russa legal, mano. Show de bola. Galera, então é isso. O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu buguei aqui o mapa pra vocês, ensinei como é que faz. Obviamente, não façam isso em partidas normais, tá? Façam só no personalizado. Não buguem o mapa no jogo. Não façam isso, tá? Então, vocês podem levar bans se você fizer isso em uma partida normal. Então, eu não recomendo fazer isso em jogos normais. Apenas no personalizado, beleza? Não esqueçam de assistir os outros vídeos da central que estão aparecendo na tela pra vocês, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. E se você for novo, não esqueça de se inscrever. Então, tô indo nessa. Fui! 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 Fui!